Como aumentar o tempo na opção adiar no alarme no smartphone Redmi 13C. Você seleciona a pasta ferramentas e depois seleciona a opção relógio. Ou você pode procurar pela opção relógio aqui na gaveta de aplicativos. Você seleciona a opção relógio, depois seleciona esta opção e aqui você seleciona a opção de configurações. E depois seleciona a opção configurações adicionais de alarme e depois você seleciona a opção adiar. E aqui você pode mudar o intervalo de minutos. Ele está selecionado um minuto no meu smartphone e aqui você consegue aumentar o intervalo de minutos. Você pode aumentar e escolher uma dessas opções até 30 minutos. Depois você seleciona a opção ok e pode ver que agora eu mudei o tempo, o intervalo de minutos. Aumentei para 30 minutos aqui no alarme desse smartphone. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esqueça do seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e veja também outras dicas deste modelo aqui em nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.